Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, e se Deus não é por nós? Quem pode nos socorrer? Quem pode nos ajudar? Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com cada um de vocês. Bom dia, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional baseado no Salmo, capítulo 7. E só para você lembrar aqui, vou ler mais uma vez com você, verso 1. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem. E perseguiam Davi de maneira injusta. É o que ele declara aqui, verso 3. Senhor meu Deus, se eu agir assim, com injustiça, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com o mal ao que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance. Ele continua. Calque minha vida no chão aos seus pés e deite minha honra no pó, que eles possam pisar em mim, se eu de fato fiz o que é mal. Se eu fiz o que é mal, é correto que o Senhor permita que eles me persigam. Pois bem, é muito comum, todo mundo cita, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se, se Deus é. Mas, às vezes, Deus não é. Às vezes, é o próprio Deus que está nos perseguindo. Por quê? Porque estamos fazendo algo errado. Por exemplo, olha o que declara a Escritura. Deus resiste aos soberbos. Ah, pastor, mas isso aí é apenas em relação aos ímpios, aqueles que não creem. Não, 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 não. A Bíblia diz que Ezequias não retribuiu a Deus todos os feitos que Deus havia realizado por ele. O seu coração se ensoberbeceu. Deus, então, enviou o profeta Isaías e disse a ele, você arruma a tua casa que você vai morrer. Como assim, então, Deus não pune os homens, o seu povo? É verdade. Ezequias se arrependeu e Deus foi propício a ele. Mas, no instante em que ele foi arrogante, Deus disse, você vai morrer. Você vai morrer por conta da sua arrogância. Deus resiste aos soberbos. Salmo 66, 18. Se no coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O salmista está dizendo isso. Se o meu coração tivesse carregado de ilusão, de luxúria, daquilo que é pecaminoso, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Esse é que é o problema, sabe? As pessoas, os crentes de hoje, eles estão anestesiados. É muita pregação de amor. É muita pregação de consolo. Que você é o centro do coração de Deus. Falando nisso, eu tenho algumas pregações aqui, falando sobre isso, David Leonardo, assista aí. Então, é muita, muita pregação sobre isso. Apenas que massageia o ego. E nada sobre pecado. Por isso as pessoas hoje, os cristãos, eles perderam a sensibilidade em relação aos seus pecados. Davi, várias vezes ele nota, eu estou sofrendo porque eu pequei. Deus está me disciplinando. Os crentes de hoje nunca notam isso. Vou dar um exemplo. Sansão. Sansão, ele era um homem consagrado por Deus. Deus, Deus o separou desde o ventre. Mas diz o texto bíblico que Sansão estava brincando com o pecado. A tal ponto de estar lá dormindo com Dalila. E aí o cabelo dele, o segredo da força, mas era só um símbolo, obviamente, um símbolo da sua fé, da sua santidade. Dalila, ele revela o seu segredo para Dalila. Dalila, então, corta o cabelo dele. E aí, então, diz o texto que Dalila fala. Agora podem vir, vocês podem vir. Os filisteus vão contra Sansão. E aí o que acontece? Diz o texto que Sansão foi para enfrentá-los, mas ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. É o que acontece com muito crente hoje. Eles não sabem que Deus não está abençoando o que eles estão fazendo. Porque eles não têm percepção de pecado. Eles não têm. Aqui, no caso de Davi, Davi tem percepção. Ele diz, Senhor, em relação a isso, eu estou livre. A consciência dele não o acusava. Mas é impressionante que a consciência dos cristãos nunca o acusam. Porque em outras oportunidades, em outras oportunidades, Davi diz isso. Eu estou em pecado, eu fiz o que é mal. Tem misericórdia de mim, eu sei. O Senhor é justo em relação ao que o Senhor está fazendo. Davi tinha muita percepção de pecado. Os crentes de hoje não têm. Quantas vezes eu encontro, está lá, uma mulher. Fofoqueira, mentirosa, enganadora. Fala mal de todo mundo. E aí o filho dela está doente. Ela nunca nem para para pensar. Será que é o meu pecado? O que é isso, pastor? Deus não faz isso. Claro que faz. Davi adultera e o texto bíblico diz que Deus levou o filho de Davi. O filho dele morreu, um bebê. Deus falou, não, não vai viver. Como assim Deus não pune? Deus pune, Deus disciplina. Mas os crentes de hoje, eles nunca, nunca imaginam isso. Que Deus os está disciplinando. E por isso, eles não têm uma vida abençoada, feliz e cheia do Espírito Santo. Porque não têm percepção. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se. E naqueles momentos que Deus não é por você. Como com sanção. Deus não era com sanção. Isso é fundamental. Que tenhamos um coração humilde. Para que Deus fale conosco. Orar como Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Gente, eu estou aqui fazendo essa devocional com vocês apenas seguindo a Bíblia. Apenas seguindo capítulo após capítulo aqui. Não é um tema da minha preferência. Falar sobre arrependimento ou fé. É um tema da preferência bíblica. De Deus. Porque mais uma vez tem tudo a ver com o texto que eu estou lendo para vocês aqui. Davi está dizendo. Eu estou sendo perseguido, mas de maneira injusta. Ao mesmo tempo, ele está dando um ensinamento. Ora, se eu tivesse pecado, seria justo que eles me perseguissem. Seria correto que Deus permitisse isso. Está vendo? É um tema recorrente à fé e ao arrependimento. Mas isso praticamente desapareceu de grande parte dos púlpitos brasileiros. E é justamente por isso que as pessoas têm enfrentado seus inimigos e têm obtido derrota apenas. Como sanção. Por quê? Não sabem. Que Deus não tem sido com elas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não é por nós? Quem pode nos ajudar aí? Por isso, que Deus nos dê essa consciência. Que ela vem por meio da palavra. Quanto mais você ouvir genuína pregação, mais sensibilidade você vai ter. Mais percepção de si mesmo você vai ter. Com Deus é assim. Você olha para Deus e enxerga a si mesmo. E como que você olha para Deus? Por meio da palavra. Vamos orar então para que Deus nos ajude. Porque tem muita gente aí recebendo oração ungida, fazendo campanha não sei das quantas e não interessa. Deus não é com elas. Como não era com sanção. Não era. É a fé e o genuíno arrependimento que nos aproximam de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos. E oramos que o Senhor nos coloque no caminho. No teu caminho. Livra-nos do mal. Deus ilumina-nos. Porque se o Senhor é conosco, ó Pai, quem pode nos derrotar? Se. Portanto, Pai, nós queremos a cada dia ter a bênção do Senhor sobre nós. O teu cuidado sobre nós a cada dia. Ó Deus, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Pai, de nossa arrogância, de nosso egoísmo para percebermos os nossos erros e as nossas falhas. Para que assim possamos caminhar contigo. E desse modo, não precisamos, não venhamos a precisar ter a mesma experiência de sanção. Ir para a batalha, crente de que o Senhor é conosco. Sendo que na realidade, o Senhor já nos largou lá atrás. Ó Deus, que a tua mão seja conosco. A cada dia, em nome de Jesus. Amém? Obviamente, eu não creio que eu tenho pregação aqui sobre isso. É possível um crente perder a salvação? Eu não creio nisso. Mas, o agir de Deus, como foi com sanção, sanção não deixou de ser crente, porque ele pecou. Mas, ele perdeu aquela bênção, a vitória, a capacitação de Deus para vencer suas batalhas. Mas, nesse sentido, Deus pode sim se afastar, nesse sentido, do seu povo. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Curtam, comentem, se inscrevam. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe.